Dona-me, em ti destou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho, te entrego ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, reis-me aqui, em ti destou, oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Vamos louvar essa noite? Teus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, reis-me aqui, em ti destou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, reis-me aqui, em ti destou. Oh, reis-me aqui, em ti destou, oh, eu sou teu e tu és teu. Oh, reis-me aqui, em ti destou, oh, eu sou teu e tu és meu. Oh, reis-me aqui, em ti destou, oh, reis-me. Minha vida dou a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, bendito a Ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o Teu querer. Oh, 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 oh Eis-me aqui, bendito estou Eu sou Teu e Tu és Teu Em minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Minha vida dou a Ti, Senhor Bendito a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Bendito a Ti, Senhor Bendito a Ti, Senhor